Olá, muito boa tarde, seja bem-vindo ao fechamento do mercado desta quarta-feira, 29 de novembro de 2023. Um dia marcado por balanços, também expectativas em relação à formação da média da moeda norte-americana, dados a respeito do crescimento econômico dos Estados Unidos, influenciaram o dólar ao redor do mundo, também diante do real, e a inflação apurada pelo índice geral de preços ao mercado mensal, apurado pela Fundação Getúlio Vargas, que subiu 0,59% aqui no Brasil. De qualquer forma, o mercado segue atento à taxa de juros nos Estados Unidos, ao que tudo indica não haverá nenhuma alteração até o próximo ano. Aqui no Brasil há a expectativa de que ocorra um corte na taxa de juros em meio ponto percentual na próxima reunião do Copom, e o mercado está acompanhando endividamento cada vez mais acirrado em relação aos números da economia do governo central. De qualquer forma, todas essas informações foram colocadas no sexto de preocupações, principalmente em relação à política econômica aqui no Brasil. Lembrando que o PIB, só lá dos Estados Unidos, foi revisado para cima, há um crescimento de 5,2% na taxa anualizada, segundo feita essa leitura, a terceira divulgação do PIB nos Estados Unidos. E aqui no Brasil, as informações mostram que o índice Bovespa chegou a bater os 127 mil pontos pela primeira vez desde 2021. Um pouquinho, mas bateu ali os 127 mil pontos. A gente vai ver exatamente isso nas negociações agora pontualmente, a começar pelo fechamento, já bem próximo do fechamento, o dólar, mas aí na casa dos R$4,88, R$4,88 mais R$23, nesse momento sobe 0,24%. Chegou a subir um pouco mais, reduziu o ímpeto de alta e agora alta moderada, de 0,23%. Quanto ao mercado acionário, está aí o índice Bovespa, que chegou a bater os 127 mil pontos, como eu disse, recuou depois, seria a máxima desde 2021. De qualquer forma, aí o mercado se ajustou, a alta moderada para o índice Bovespa, aos 126 mil 673 pontos. Quanto ao mercado de commodities, a soja ainda permanece com o movimento no finalzinho desse mês de novembro, de olho no clima na América do Sul, de olho no clima aqui no Brasil. A soja no vencimento mais curto, janeiro, R$13,46,38, bem próximo da estabilidade, milho também subiu 0,5%, a R$4,75,38. O trigo, a R$5,86,25, subiu mais, 2,5% de alta. Ainda tem negociações na Bolsa de Chicago ocorrendo com o trigo, que tem lá uma alta superior a 2,40% nesse momento. O café, com chuvas registradas nas principais regiões produtoras, cafeeiras aqui do Brasil, isso deu uma amenizada no mercado e o café recuou 0,06% no vencimento mais curto, a R$173,00 ou R$1,73, como preferir. O açúcar, 0,52% de queda, aos 26,85%. O algodão, estável, 79,61%. Atentos à reunião da OPEP, Organização dos Países Produtores Exportadores de Petróleo, reunião que deve acontecer agora amanhã, a possibilidade de um corte na produção para tentar fazer com que ganhe um impulso o petróleo ao mercado internacional, o WTI a R$77,88, alta de 1,92%. O Brent, aos R$82,62, 82,82 agora na Bolsa de Londres, teve alta de 1,64%. Petróleo sobe, o ouro também bateu mais uma alta nesta semana, ouro a R$2.048,80 por onça trói, 0,43% de alta. Bom, com relação ao mercado da soja, aí está agora o ajuste, o janeiro a R$13,46, meio cento de queda, o março a R$13,64, 0,75% de queda, o maio a R$13,77,25. As negociações vinham apresentando estabilidade, agora inverteram mão e finalizaram em queda. Julho a R$13,81,75, 200 de queda por bushel. B3, R$29,76 vale a saca para o janeiro, estável, R$30,15 vale a saca para o março, estável, zero alto, aliás, vou repetir. Estabilidade para o janeiro a R$29,76, isso só já na B3, base, Porto de Paranaguá. Março, sim, a R$30,15, alta de 0,30%, e o maio, sim, aí apresentando queda queda de R$0,16 a R$30,35. Bom, com relação ao milho, negociações mistas, o vencimento mais curto de dezembro, queda em Chicago, R$4,50,25, março R$4,75,75, maio R$4,88,25, o julho a R$4,98 por bushel. Esse é o milho negociado em Chicago. Milho, base de Campinas, está oscilando, volatilidade muito grande, chegou a operar em alguns momentos em alta, fechou em queda milho na B3. Janeiro a R$68,10, março R$72,22 por saca, maio a R$72,88 e o julho R$70,90, queda de 0,29 até 0,49% no vencimento mais longo. Quanto ao trigo negociado em alta, alta de dois dígitos, dezembro a R$5,55 por bushel, R$11,25 de alta, o março a R$5,86, R$14,00 de alta, o vencimento de maio a R$6,01, R$13,00 de alta, R$6,13 mais R$50,00, o vencimento de julho tem alta alta de R$11,75 por bushel. Portanto, o trigo negociado na Bolsa de Chicago apresentou variação positiva, subiu de olho, principalmente na produção global e as condições da safra aqui no Brasil, que vieram com a qualidade em muitas regiões, bem aquém daquilo que venha sendo esperado. Até porque as condições do clima prejudicaram muito as condições, a qualidade do trigo produzido aqui. Também, fora isso, preocupações com o atraso do plantio. Lá na França, isso traz também consequências para o mercado de trigo. A colheita aqui no Brasil praticamente chegou ao final. Bom, do trigo para o café, negociado em Nova York, dezembro, R$181,10, queda de 1,39%. O café para março, R$172,80, 0,17 de queda. O maio, R$170,00 exato, teve uma queda de 0,29%. O julho, R$170,45, uma queda de 0,35%. Portanto, ajuste de preços. O mercado segue atento às chuvas aqui nas regiões produtores de café no Brasil, mas é um ajuste de preços, nada mais do que uma realização de lucros diante daquilo que vinha sendo registrado recentemente no mercado de Nova York. Lembrando que tem aí ainda boa parte das floradas aqui no Brasil prejudicadas pela falta de chuvas e pelo clima nessa safra que vem por aí, R$24,00, R$25,00. Bom, café na B3, R$209,00 a saca para o março, estável. Vamos agora do café, vamos às notícias da pecuária. Vamos lá, Gleidson. Bom, mercado boi gordo, a futuro lá na B3, hoje oscilou bastante, as negociações encerraram conforme a tela que a gente vai observar agora, Gleidson, a tela em alta, chegou a operar em queda, veja só, diminuiu, reduziu a alta que vinha sendo registrada. Agora, no finalzinho das negociações, algumas posições que estavam, inclusive, batendo os R$250,00, recuaram. Novembro a R$240,65, sai do radar amanhã, o vencimento de dezembro passa a ser o mais negociado a R$248,65,00, R$0,67,00 de alta. Janeiro, R$249,50,00, R$0,26,00 de alta. E em fevereiro, R$248,80,00, R$0,63,00 de alta. Boi gordo subiu na B3, na curação feita pela Escote Construtoria, uma praça entre 32 apresentaram, uma praça apresentou a alta entre as 32 que tiveram estabilidade. Portanto, 31 praças com estabilidade e uma com alta. Não foi em São Paulo, Barreto e Saraçatuba, que permanece estável, a rouba à vista Boi Comum, já descontada, R$231,00, a prazo R$233,50. Região Sul de Goiás, R$221,00, a vista R$223,50,00 na prazo. Minas Gerais ao Sul, R$214,50, a vista R$216,50, no prazo. Campo Grande, R$219,50, a vista R$221,50, no prazo. Próxima tela, Pelotas, o quilo à vista R$7,25,00, a prazo R$7,30,00. MT ao Norte, R$200,00, a rouba à vista R$202,00, no prazo R$229,00. A construção da rouba à vista em Santa Catarina, R$231,50, no prazo. Redenção no Pará, R$200,00 à vista R$202,00, no prazo. E o mercado do Boi Gordo, como é que deve se comportar nesse início do mês de dezembro? O que vem influenciando o mercado nessa reta final de novembro? Iberville Neto, boa tarde. Olá, Braga, olá a todos. Braga, o cenário do mercado do Boi Gordo segue positivo, segue de preços firmes. Nós temos algumas regiões com oferta um pouco mais confortável, menos apertada. Mato Grosso é um exemplo onde a situação está relativamente mais fácil de comprar boiadas, mas o cenário, de maneira geral, é firme no Brasil. A gente tem, por outro lado, Mato Grosso do Sul, Goiás, Minas Gerais, com um cenário mais enxuto. As programações de abate não estão excessivamente alongadas, então a gente tem um cenário de possibilidade de valorizações em curto prazo. A virada de mês, pagamento dos salários, tudo isso beneficia o escoamento e a expectativa é que o mercado siga firme nesses próximos dias. A gente tem o pagamento dos décimos terceiros agora no fechamento de novembro, a primeira parcela normalmente é paga nessa época, e depois isso já emenda com o pagamento dos salários de dezembro. Então, a associação desses fatores a um cenário de pastagens com baixa qualidade nos mantém com uma expectativa positiva para a precificação do boi. A gente não está falando de mercado explodindo, mas o mercado deve seguir firme, tanto é que os próprios preços futuros apontam na direção de patamar mais próximo de 250 de dezembro em diante. Então, inclusive, os mercados futuros apontam para o começo de ano firme para a rouba do boi gordo. É um ponto, é uma boa sinalização, embora os preços futuros sejam uma sinalização, se eles não forem usados para trava, eles são apenas a opinião do mercado nesse momento, mas ela está alinhada com o que a gente espera de um mercado começando o ano firme. A gente não está falando aqui de mercado explodindo, mas um mercado sustentado. Lembrando que na segunda quinzena de dezembro, normalmente o mercado dá uma parada, o que não quer dizer queda, quer dizer um ritmo menor de negociações. Tanto a busca pelos frigoríficos diminui, busca por boiadas, como a venda por parte dos pecuaristas. Então, a nossa expectativa é de preços firmes, com uma segunda quinzena de dezembro mais parada, o que é comumente observado. Por hoje é só, um abraço a todos e até a próxima. A participação, até uma próxima. Lembrando a todos que todas essas informações estão disponíveis nos canais oficiais do Tempo e Dinheiro. Vá lá, curta, comente, compartilhe e faça parte do clube de assinantes do TID. A todos que estiveram conosco, nosso muito obrigado, um bom início de noite, bom descanso e até amanhã. Legenda Adriana Zanotto